Um homem está foragido suspeito de matar a esposa hoje de manhã em um apartamento no bairro Capão Razo, em Curitiba. Nilson Aparecido Rodrigues, de 46 anos, e Angelina Rodrigues, de 42, eram casados. Moravam juntos com o filho de 18 neste condomínio no bairro Capão Razo. Na manhã desta segunda-feira, depois de muitos gritos, vizinhos chamaram a polícia. Quando localizaram a vítima, ela já estava com vários ferimentos por arma branca e dessa forma foi acionado o SEAT. Depois dos gritos, Nilson foi visto deixando o condomínio. Ele entrou em um carro preto, ficou alguns momentos ali e foi embora. Angelina foi morta com três facadas, duas no peito e uma nas costas. Nilson, neste momento, é considerado foragido pela polícia. Ele sempre ameaçava ela, ele sempre batia nela, ele sempre dizia que ia jogar ela da janela. Todos os vizinhos já ouviram isso, não fui só eu não. Todo mundo já ouviu, ninguém nunca fez nada para impedir.